Rodrigo, tenho uma Ninja 400, estou querendo trocar as medidas dos pneus, 160, 120, os compras. Isso aí no caso eu acho que é por causa do visual, geralmente a galera quer trocar por causa do visual. Se você quer visual, beleza cara, vai fundo, vai ficar bonito, né? Embora o traseiro não vai mudar tanto, o dianteiro ele dá uma engordadinha na frente da moto, acho que vai ficar visualmente, vai ficar bonito, tem que dar uma analisada, você não vai pegar no paralama ali, não tem nada que vai fazer contra isso. Na questão de ciclística, você vai perder a ciclística, tá? Embora seja pouco, se você é um cara bem insensível aí, que consegue, abusa bastante da moto, você vai notar uma perda de performance com certeza na hora de fazer a curva, tá? E sem contar que você aumentando a medida, você tem um maior peso, né? Tem mais borracha, tem maior peso, uma força centrífuga vai ser maior para poder gerar a roda aí, então você vai perder um pouco de...